Quem são os personagens que fazem parte dessa sua autobiografia? De quem você fala no livro? Você fala do Cazuza? Eu conheci Cazuza. Eu devo dizer que a minha vida era muito dividida, porque eu tive filho muito cedo. Eu tive um filho em 70, 71, um filho na década de 70, e um na década de 80. Eles têm 11 anos de diferença entre um e outro. Então, eu trabalhava muito, porque eu fazia novela uma atrás da outra. É ou não é, gente? É. Eu era incansável. Era uma atrás da outra, intercalando com teatro à noite e com cinema. Então, eu não tinha aquele... Infelizmente, devo dizer, eu não tinha aquele tempo de ficar na época do sol Ipanema, que o pessoal ficava sem ser a praia e dizia, ah, eu só estou desempregado. E ficava lá tomando sol, porque eu estava sempre trabalhando, sempre. Então, eu conheci Cazuza, voltando, na casa de Ney, Mato Grosso. E ele era... Primeiro que ele parecia um arcanjo, né? Com aqueles cabelinhos todos cacheadinhos, assim. Era uma coisa linda. Ele era engraçado, bem-humorado, divertido. E pronto. Ficamos muito... A empatia foi muito grande. Só que eu tinha essa vida... Cazuza ainda não era famoso, ainda não era cantor. Então, ele era um bom vivão, né? Filho de um pai rico. Diretor da São Livre, né? Diretor da São Livre. Então, ele tinha... Ele vivia uma vida maravilhosa. Não fazia porcaria nenhuma. E compunha, mas não tinha obrigação de publicar. Eu não. Eu encontrava, eventualmente, com ele, mas eu tinha uma vida muito dura já de trabalho. Depois a gente começou a se aproximar mais quando ele ficou doente. Isso tudo está no livro. Eu não vou contar aqui, senão perde a graça. Não vai dar spoiler do livro. É. Aí a gente se aproximou muito. Teve uma coisa muito linda, que foi uma música que ele fez, chamada Brasil, que vocês de todos que assistem novela sabem. Brasil Mostra a Tua Cara. Que a Gal Costa gravou, numa novela do Gilberto Braga. mas que uma vez ele foi para Boston, onde ele se tratava, e ele cismou que ele não ia voltar. E ele me chamou e falou assim, eu vou morrer. Eu falei, para com isso, Caju. Ele disse, eu vou, mas eu antes vou deixar essa fita com você, e eu quero que você grave essa música. Eu falei, cara, eu não sou cantora. Ele disse, mas eu amo a tua voz. Grava para mim. Então, eu chamei o Paulo Trevisan, que era diretor do Fantástico. Fomos para o Morro da Urca, e fizemos um número musical. Com um clipe? Vocês gravaram? Com um clipe, eu gravando Brasil. Com uma bandeira, de porte de andarte, vestida de... De porte de andarte, escola de samba mesmo. Depois com uma capa da bandeira do Brasil. E um guitarrista, o César, morava nos Estados Unidos, que veio. Olha, foi um espetáculo. Uma gente assim. E aí, quando estava pronto para ir para o ar, quem chegou no Brasil de volta? Cazuza chegou. Cazuza. Canta um pedacinho. Brasil. Eu gosto do Morro assim. Grande pátria desimportante. Por nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.